E aí, eu sou o Ninho e sejam bem-vindos de volta a Nobody Save The World. Hoje vamos começar aqui, tô aqui perto, já vamos fazer essa missãozinha aqui, na baixa. Pra andar por aí, beleza. Vai que eu vou ter que vir com a... Com essa daqui. Bom, e aquele recado de sempre, né? Tô aí tentando chegar aos meus inscritos. Então se você puder deixar um like, um comentário. Sua inscrição, caso não seja inscrito. Quem sabe chamar um amigo pra assistir o vídeo, pra convidar pra conhecer o canal. Já seria de muita ajuda pra minha pessoa. Então eu ficaria muito grato. Mas também se não puder, tamo junto, assiste o vídeo aí que tá show. E muito obrigado. Bom, então vamos lá, pronto pro desafio. Desafio supremo. Os patrulheiros não é algo que um patrulheiro comum possa concluir. Você precisa atingir todos os alvos. Ih, rapaz, isso aqui complicou, hein? Oxe! Como é que eu vou fazer isso? Eu sei lá, porra. Bom, eu cheguei aqui. Foi mais difícil do que parece. Eu quase morri. Já completei também uma missãozinha ali. Puta merda, não vai chegar, velho. Tá, mas... Abriu mais uma missão de bomba de confete. E que vai fazer a gente chegar no... No ar com esse boneco aqui. Depois dele a gente vai precisar chegar com a égua. Se eu não estou enganado. Vamos ver se é isso mesmo. É isso aí. Vou ter que chegar com a égua. Aí aqui vai abrir o monge. E depois com o monge vai abrir o robô. Então bora lá. Ah, ô merda. Caso você esteja ouvindo algum ruído de fundo. Deve ser... O canto das cigarras, que por aqui tem muito. Ou o ventilador, que também está bem calor aqui. Então já deixa avisado aí para... Para que ela tenha algum ruído. Mas morgueira deve ser um saco para passar ela. Sinceramente. Bom. A hora que começar a ter inimigo também, né? Deve ser um negócio doido. Ah, acho que vai ser para cá. Será que só vai ter... Ah, vai ter esses bichos insuportáveis de chato. Aqui tem que saber o desvios. Porque se não saber o desvios aqui vai complicar muito. Ué, não é por aqui não? Achei que foi... É, pera aí. Deixa eu rapidinho... Deixa eu tirar essa... Bagulho de flecha. Botar esse daqui. Porque esse aqui dá para fazer isso. Aqui dá para acertar os confetes. Aqui eu tenho que acertar em pelo menos dois. Isso. Muito bom. Ai. Nossa, mano. Esse bicho é muito chato, velho. Tá bom, filhão. Seu negócio aí é jogar osso. É nóis, pô. Relaxa, relaxa. Relaxa que é nóis. Isso aí, velho. Maravilha. Um dinheiro aí para a gente também. Tranquilidade. Mais um morto. É, está por aqui. Não tinha passagem. Mas tinha bastante bicho. E acertamos... Vai ser meio chatinho. De passar... Ai. Nossa, é muito dano. Nossa, duas bombas na seguida, velho. Puta merda. Não esperava e nem contava com isso. Tá, acho que vou ter que subir por aqui. Não, vou ter que dar a volta. Ô, bosta. Tá, o bom que a gente tem o dash da patrulheira que faz eu evitar os danos que eu tomaria. Tô quase morto. Meu amigo, não tem item de cura nessa dungeon não, tá? É só para avisar. É só para avisar. Qualquer coisa eu bota o zumbizão, filho. Zumbizão dá uma massa. Eu estou esquecendo também disso aqui, ó. Ataque meus coelhices. Querendo ou não, velho. É uma forma de matar esse bicho aí. Mais fácil. É verdade. Nossa, 200 de vida. Acho que mais um rosto que me pegar eu morro. Ai. Cachorro. Não é cachorro, né? Pelo longo, mas... Tá complicado. É, vamos tentar o máximo possível aqui. Chegar perto das missões, né, velho. Ai. Nossa, maluco. 200 de vida. 200 de vida é crazy, hein. Um bocadinho para cá. Ai. Nossa, aí a visão fica... Fica terrível. Vamos batendo aqui. Que aí a gente vai voltando a vidinha aí. É pouquinho, mas... É o que tem, né? É o que temos. Tem um balzão ali. Caminha para lá mesmo, então... A gente vai ter que ir. Vai ter que pegar um boneco que voa aqui. Não tem ninguém que voa aqui? Que merda. É, me dá um fantasma aqui. Me dá um fantasmite. O fantasmite é maneiro. Isso. Pega ali. Já vem para cá. Troca para o mágico de novo. Falta... Falta ainda mais um pouco. Para a gente conseguir fazer a missão lá. E não precisar mais jogar com ele. Eu acho o mágico um personagem bem fraco. Bem meia boca. Não gosto do mágico. Não vou falar que gosto, porque não gosto. Morrei. Oh, medo. Tudo de novo, cara. Oh, saco. Eu acho que não. Ai, ai. Deve ter cansaço, velho. Sinceramente. O bom é que a missão mantém, né, velho. Então, menos mal. Vou tentar chegar até o lugar onde eu estava. Lá eu volto. É, tá bom. Bom, eu voltei aqui, porque a missão está quase acabando, né. Completou ali. Maravilha. Já não preciso jogar mais com o mágico. Mas eu vou continuar com ele por enquanto. Vou matar esse bicho aqui. E depois eu troco. Isso. Já vamos completar ali com ele. Maravilha. Rank em ar. Muito bom. Não vai ganhar nada, não. É normal. Vamos ali já buscar a égua. Vamos ver. Não, tira você. Bota o dashzinho aqui, porque o dash atravessa. Já você... Já você... Já você, eu nem sei, velho. Deixa eu ver as missões que eu tenho que fazer. Eu tenho que atordoar inimigos e quebrar a proteção com corte ou luz. Tá. Vamos deixar de transformar em zumbi. Qualquer coisa, velho. Um monte de bicho, a gente... Manda boa. Ah, e aqui também de passiva, eu vou... Eu tenho que deixar isso, né, velho. É, eu vou tirar para aumentar... Eu vou tirar do dinheiro, cara. Momentaneamente. Porque tem um aqui que é muito bom. Que é o... Cadê? É esse daqui, ó. Efeito de instaço negativo dura um 20% a mais em inimigos. Ou seja, o efeito de atordoamento também vai durar mais. Eu tenho que matar inimigos atordoados? Então, isso para mim aqui vai ser uma mão na roda. Quando o bicho ficar atordoado, vai durar mais tempo. Mano, mas aí complica, né, velho. É, muito bicho super poderoso que vem, cara. É um saco. Ah. É uma porcaria, velho. Sinceramente. Já vou morrer de novo, cara. Pelo... Pelo visto. Ah, mano. Eu venho para o lado errado, velho, ainda. Só vou correr, velho. É, não vai ter como, não. Vou ter que... Vou acabar morto, velho. Sinceramente. Oh, será que não? Ih, rapaz. Pera aí que vai dar ruim aqui, Zé. Merda. Eu demoro pra cacete pra recuperar... 100 de vida. Aí vem um osso que me bate, eu perco 100 de vida. Um osso que me bate, ô merda mesmo, rapaz. Venha isso. Ó, já tô com... Eu tava com quase milzão já. Já tô com... Já tô com menos. É pra cá? Não, não é. Mas vamos vindo pra cá. Que a gente vê o que tem por aqui. Tá, tem um monte de bicho ali. Eu não vou matar. Porque, como eu já disse, esse jogo que você não precisa necessariamente matar os bichos. Pra evoluir, então, pouco importa. Sinceramente. O negócio aqui é que eu consegui minha vida. Matando esses otários aqui. Isso. Então, quanto mais bichos... A gente tiver que trocar soco, porrada... É, eu vou ter que trocar ali o coisa. Eu vou trocar esse poder aqui pelo poder do Dash. E como eu já disse, o Dash me deixa... Invulnerável. Quando eu... Passo pelas as paradas. Já começou essa merda, velho. Isso. Venha até mim. Venha até mim. Seus bichos... Seus bichos... Podres. Ah, tem aquele bicho ali, cara. Tem aquele bicho ali, velho. Ele é um merda. Seu merda. Morre logo. Imundiça. Traste. Pera. Vai vir. Vai. Ai, ainda me pegou, velho. Que merda. Morra. Morra. Opa. Chega em mim não. Isso. Maravilha. Vamos descendo. Ufa. Não pegou. Maravilha. Rapaz. Que dungeonzinha difícil, velho. Maluco. Não esperava que fosse tão difícil assim, não, bicho. Tem eu também. Mais uma missãozinha feita ali pra gente. É, não upou ainda, cara. Que merda, velho. Que não upa. Cara, esse bagulho de não ter... De não ter vida é bem difícil, bicho. Que isso. Achei que seria muito mais simples. Muito mais fácil. Me enganei totalmente. Ih, rapaz. Vai ter essa merda de... Negói de fogo girando aí. Vai ser difícil, meu jovem. O banco é relativamente fácil de desviar. É, não vai vir em baixo aqui, não? Isso. Isso aí. Ah, o bagulho vai ficando, acho, mais rápido. Eu realmente não sei isso. Mano, que chatice, velho. Tem que matar esse bicho ali. Urgente. Ele é insuportável. Sai. Sai de mim. Nossa. Ai, cara. Que mais morro difícil, velho. Deus que me perdoe. Graças a Deus que acabou essa merda. Mais um bocadinho de XP. É, foi bem pouco mesmo. Tá bom. Agora trocar pra égua, né? Que a gente vai ter que ir com ela agora. Já tem até uma ali que é eliminar inimigos da Tor do Atos. Falta cinco. Beleza. Por agora, cadê o mapa? Tá, já fizemos uma masmorra ali, já estamos tranquilos. Agora a gente vai lá pro outro lado. Tentar abrir essa parte desse mapa aqui, ó. Aqui pra cima, pra ali. Pra ali pro lado também. Pra gente poder começar a chegar lá pra cima. Nessas outras masmorras aqui. Que a gente tem que ver o nível delas. E tal. Então, vou pegar ali o teleporte. E assim que eu chegar... Não é que não. Assim que eu chegar... Sei lá. Nesse daqui eu volto. Ou chegar nessa área aqui eu volto. Eu vejo aqui. Bora! E bom, aqui nós estamos já na... Trilha da Campina 39. Não é lá essas coisas não, mas... Merda, eu acabo morrendo, velho. Deixa eu salvar o jogo aqui, que se eu morrer eu já volto aqui, velho. Ah, mas não tem aqui pra cima, não tem passagem, velho. Que bosta, achei que ia ter. É, eu quero ir nadar sem roupa, mas... Sempre me interrompe. Mas eu nunca cruzaria o lago. Do outro lado eu fico com as terras sombrias, ninguém vai lá. O que tem por aqui? Não sei. Os esgotos, 39. Os esgotos são nossos desde conquistarmos nossa liberdade durante a revolução. Agora que os monstros estão aqui, nossa independência é sob massa novamente. Vamos lutar contra os opressores e recuperar o que é nosso pro direito, morrer tentando. Tá, me dá o ratinho, que aqui o ratinho passa. Tranquilidade. Ai, que susto, velho! Vai ser de novo aquele estilo de mapa, né, cara? Que é bem restrito a visão. É maravilha, já enchei uma vida, tranquilo. Consumir... É, eu esqueci de consumir naquela dungeon lá, velho. Eu ia ter ousado consumir, cara. Além de dar bastante dano, ainda volta à vida. Caveira, para com isso, caveira. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam, né, filha? Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. Uma fadinha de mana, dois baús, maravilha. Cacete, que bicho forte, parraia, rapaz. Pelo amor de Deus. Tá, por aqui, mais baú. Maravilha. Pular de ele, isso. A ratinha é nice, pô. Ele e a lesma são as minhas duas formas preferidas até agora. Aqui é mole, aqui é só a gente fazer isso aqui, ó. Aqui fica... É só... É isso, ó. Rapidinho. Sai. Cachorro. Tá, beleza. Já vamos sair ali. Ah, por aqui, ó. Você tá limpo. Pode entrar, amigo. Eu não entendi. Será que daria pra chegar por esse lado aqui? Nesse lugar aqui, por outro lado? É, talvez. Olha que bagulho de save. Ali tem uns bichos ali. Deixa eu ver onde ia sair. Dá pra ver mesmo. Tá, tem todo um lago ali. Ah, agora eu entendi. Mara que essa área aqui seja uma área boa de nível... Ah, mano. Nível 40 também, velho. Tá, não tem jeito, né, cara. Então, pelo jeito, o jogo me obriga, meio que me obriga, por... Pelo nível, né, cara. Aí, lá pro outro lado. E... Caminho da perdição. Por quê que eu não gosto disso? Ai, vai ter bicho aqui pra cacete, velho. Isso. Pera. Ai, mano. Eu não vou, velho. Poar, cara. O que que precisa pra poar? Poar, poar. Galão por 10 segundos sem parar ou sofrer dano. Vamos ver. Eu nem sei se eu tenho mana pra isso, né, velho. A verdade é essa. Tem não. Cumpriu alguma coisa ali. Ah, negócio de vida. É, tá. Isso aí não vai ter como não, porque eu não tenho mana, velho. Será que dá pra melhorar o galope, cara? Pra gastar menos mana? Não, não dá. Já melhorei o máximo que eu podia. Então, a outra quest é... Quebrar proteção. Se ninguém tem proteção por aqui, então não importa muito. Realmente. Sei lá, o que que foi aquilo ali, velho. Que missão que é aquela? Eliminar inimigos. Maravilha. Mais 100 XP. Tá bom, velho. Chegamos no 39. Aqui tem essa forma aqui que é muito boa. Se tiver... Comida pelo chão, acho que dá pra fazer, eu acho. Tá, já tem uma ali. Tá. Ô, bosta. Pera aí rapidinho, meu... Ai, merda, eu errei. Ô, pangaré. O ruim que tem muita coisa, velho. Nossa, mano. Olha isso, cara. Mano, vocês estão infectados. Faz o favor de morrer, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso. Surgem os zumbis aí que... Só pro Jesus, velho. Calma. Isso. Ai, calma. Maravilha. Isso. Isso, otário. Boa. Isso aí. Maravilha. Vai vir mais? Não. Graças a Deus. Então, vamos ver. Se vai dar pra fazer aqui por 10 segundos? Acho que não, né? Não. Ficou faltando de novo, cara. Cara, isso é muito difícil, velho. Quer dizer, às vezes não. Ih, rapaz. Outro aqui? Tá, né? Só que a lesma aqui... Meu irmão, você tem que entender que com ela é diferenciado, né, velho? Com ela aqui o bicho pega. Ai. Ih, meu irmão. Isso. Venha, isso. Nossa, mano. Por que eu tô pegando essas... Essas paradas, bicho? Nem era pra tá pegando isso agora. Vamos só correr aqui, ó. A gente faz isso. Isso. Agora vamos encher a mana normalmente. A gente tem que vir e deixar os caras lentos. Porque aí eles ficam mais propícios a tomar... A tomar dano crítico. Isso. Vamos, 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 vamos. Esse aqui vai dropar bastante coisa. Até onde eu sei. Isso aí, maravilha. Acabou. Muito bom. É aguinha de novo. Vamos. Aê, maravilha, pô. Consegui. Muito bom. O cara é foda, patroa. Muito bom. Égua A também. Agora o monge pra nós, né, velho? Maravilha, cara. Maravilha. É o monge. É o calvo. Ah, ele também dá atordoamento. Com suas palmas segura e para carregar, tá. O poder dele expurgo. 10% de chance de atingir o inimigo com raio ao sofrer dano ou recuperar a vida. Caramba, forte, velho. Vamos prosseguindo aqui. De lesma, com certeza. Porque, né? É aquilo, né, filho? Aí. Já tem o caminhozinho pequeno aqui pra passar. Já passa de lesma. Na tranquilidade. Provavelmente ali pra cima ia ter alguma coisa me impedindo de passar. Eu ia ter que ativar alguma alavanca. Isso, venham. Venham, seus bosta. Vocês acham os bons? Vocês não são bons, não, pô. Isso aí, é uma maravilha. Vocês vão levantar, vão pegar lentidão. E eu vou ficar felizão, pô. Nada mal. Vai jogar fogo em ninguém não, seu merda. Seu atalho. Isso. Tá, vai surgir mais gente aqui. Então vamos jogar mais. Mais bagulho doido ali pra eles ficarem lento. Enquanto eles foram passando ali. É claro que a lesma não é tão forte, né, velho. Ela é bem fraca, por sinal. É, filhão. Você vai rodar? Então roda na lentidão aí, seu trouxa. É, não. Porque você é o brabo, nível 41. Então tá bom, pô. É pra cima, minha lesma. Pra cima, minha jovem. Isso. Acabou? Acabou. É, deu que eu se... Ué. Ah, tá. Tinha aquele bagulho ali, ó. Que eu não consegui acessar. Tá, beleza. Tá, terra sombria, nível 40. Tá bom. Já vamos salvar aqui. E que... É isso, né, cara? É. E bom, esse daí foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido até aqui. Se tiver gostado, deixa um like. Até a próxima. Valeu e falou!